Sempre a andar, é que arrega aqui o quintal Espera aí que fundo Espera aí que fundo Estou a fazer um vídeo aqui um bocado à pressa, porque isto está a mandar-me a trabalhar um cabrão, espero que esteja a ficar bom. Já tive a carregar isto tudo por aqui abaixo mais o meu irmão, é onde me ajudaram. Lá atrás também, mas eu não posso mostrar, enfim, também não interessa, veja que já está regado, aqui estou, por aqui abaixo, por ali, por ali, está só cada parte ali, e acho que está aqui também, onde eu agora estou. Agora anda aqui descalço, há bocado andava aqui com os chinelos que estão ali, eles escorregam muito aqui, e disse que os pezinhos à mostra não, não escorrega tanto, é mais aderente. Estão aqui, estão sujos, estão sujos como os meus pés, vou esquecer da primeira. Eu sempre fui agricultor, sempre gostei, nunca me queixei. Cresci no campo, na minha avó, lá muito longe, aqui, a água chegou, acho que chegou. Nicaando. Au! Jesus! Isto é uma espécie de V-log. Uma pequena experiência, vira algo agrícola a regar. A ver se faço tudo certinho, se não faço aqui asneira. E acho que já chega pessoal. Isto por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, sempre. Isto aqui também, falta ali atrás, ali ainda não recuei. Tenho que dar a recar também agora a seguir. Isto tudo por aqui a fora. Fui até ali. Já fui até aqui. Aqui também já está. Tem uma bela horta. Tem uma bela horta. E já chega pessoal. Até outro. Tchau. 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 Tchau.